Olá a todos, quem está falando aqui é Rafael, estou como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Esse para mim é um momento muito especial, é a primeira vez que eu estou gravando essa mensagem de final de ano para a nossa comunidade, a comunidade que faz parte dos 18 campos do EFMG. Sempre gosto de citar também o nosso polo de inovação, a sua importância e lembrar que esse ano nós estamos tendo um ano atípico, esse ano o nosso Instituto, a Rede Federal de Educação Tecnológica, completa 15 anos. Então se a gente for lembrar, na Lei nº 11.892, a junção dos três campos e as suas unidades, Campos Ouro Preto, Campos São João Evangelista, Campos Bambuí, as unidades fora de sede, que nós tínhamos hoje, Campos Congonhas e Campos Formiga, foi um momento importante demais de construção ao longo do tempo. E a gente sabe que é muito desafiador a gente ter uma lei que naquele momento falava que nós tínhamos que ofertar uma qualificação profissional, que é desde o ensino técnico até a pós-graduação. E a missão, o nosso tripé, ensino, pesquisa e extensão, espalhado por várias regiões de Minas Gerais. Então, nesse momento, eu queria aproveitar para dizer para a nossa comunidade do nosso trabalho incansável que nós temos pela frente, o futuro que nós queremos para o nosso Instituto Federal. A gente sabe da importância das nossas comunidades, todo o apoio que nós temos que dar aos nossos parceiros, todos aqueles que fazem parte. E eu sempre tenho colocado muito, né? Nós transformamos vidas, na verdade, nós transformamos realidades locais. Cada campus do Instituto Federal, ele tem a sua importância e a gente sabe dos desafios. Então, conto com cada um de vocês, né? Fica aqui o meu abraço, boas festas a todos, né? Aos familiares, aproveitem esse momento, esse momento é muito importante. E um próspero 2024 a cada um de vocês. Um grande abraço. E um grande abraço.